E aí pessoal, beleza? Pega na área, trazendo novidades aqui pra vocês. Com essa nova atualização que chegou, né, aí no Honkai Star Rail A1.2, foram adicionados diversos arquivos no jogo, né, obviamente, né, afinal atualizou. E dentre esses arquivos, os leakers acharam um arquivo que chama Poder do Desbravador Reserva. E o que vem a ser isso, eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. Estão vendo esse ícone aí na tela? Pois é, esse ícone é o ícone do Poder do Desbravador Reserva. E como que ele vai funcionar? Tá vendo agora esse medidor que eu tô mostrando aí de poder na tela? Isso daí é do Honkai Impact. E o Poder Reserva, né, do Desbravador, esse poder aí, ele vai funcionar exatamente igual àquele do Honkai Impact, onde armazenava a estamina. E ele vai encher, né, um ponto a cada 18 minutos e ele vai ter como um limite um total de 2.400 pontos. Ou seja, você vai poder acumular mais 2.400 resinas lá no seu Poder do Desbravador Reserva. E dessas 2.400 resinas armazenadas lá, você vai poder sacar, né, retirar por vez um limite igual o seu Poder do Desbravamento, sendo no máximo 2.400 pontos de saque por vez. Porque, inclusive, pessoal, já foi vazado também uma informação de que na versão 1.3, a nossa resina, ela vai de 180 pontos, que é o atual, né, no Honkai Star Rail, para 240 pontos. Então vai aumentar a nossa resina e aí, quem sabe, na 1.3 já chega também essa função do Poder Reserva, pra você poder utilizar. E quais serão os benefícios de você ter uma função dessa dentro do jogo? Primeiro, você vai ter mais tempo pra explorar, porque com esse Poder do Desbravador Reserva, você vai ter mais oportunidade pra sair explorando o mapa e fazendo outras coisas sem se preocupar em a sua estamina, né, a sua resina e encher, e você não ter gastado. Motivo número 2. Você pode aproveitar melhor as suas missões sem se preocupar com aquela limitação do Poder de Desbravamento. Você vai poder usar, né, esse Poder de Desbravamento Reserva pra fazer melhor as missões sem fazer nada correndo e etc. Porque mesmo se encher a sua resina, você sabe que vai continuar armazenando no Poder Reserva, então não tem problema nenhum. Motivo número 3. O seu farm vai ficar muito melhor, porque hoje em dia, por exemplo, você vai lá farmar artefato, vai farmar material, vai farmar alguma coisa assim. Gastou toda a sua resina, se você não tiver aquele itemzinho pra poder te dar mais resina, você não farma. Você vai ter que esperar a sua resina encher. Agora, no caso, né, se você tiver com algum acúmulo no Poder Reserva, você vai gastar a sua resina normal e depois resgata o do Poder Reserva e gasta de novo. A gente só não sabe quando que vai chegar essa função, porque ela tá nos arquivos do jogo, só não está disponível pra gente ainda, então creio que em breve isso esteja disponível, talvez dá 1.3, 1.4, não sabemos, mas vamos torcer que seja em breve. E conta aí pra mim nos comentários o que você achou dessa função. Já fiquei imaginando essa função no Genshin, olha se tivesse isso lá que maravilha seria, mas fazer o que, né? Então eu vou ficando por aqui, valeu, falou aí pessoal e até a próxima. E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo pra dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal pra ajudar a gente. Valeu aí galera, falou e até a próxima.